A rotina de violência voltou a deixar vítimas na faixa de Gaza. Dois policiais palestinos morreram em uma explosão nesta terça-feira. Uma terceira pessoa ficou ferida no episódio. Um jornalista da France Press contou que casas ficaram danificadas e havia sangue na rua. O exército israelense assegurou que não fez qualquer bombardeio aéreo, o que foi confirmado por testemunhas no local. O Ministério do Interior informou que as forças de segurança de Gaza haviam aberto uma investigação. Na manhã desta terça, a aviação israelense havia anunciado o bombardeio de um posto militar do movimento islamita palestino Hamas no poder na faixa de Gaza. A ação aconteceu em retaliação ao disparo de um foguete do enclave palestino em direção a Israel.